Começa na terra do Rei Pelé, tá valendo Tá pro centro, tá no Tijinho, em cima dele, Cazinho, ganhou uma melhora, tá com a bola pro número 6 Chegando no apoio, Marcelo vai lançar pro Uberaba, olha o contra-ataque, vai sair o gol do Uberaba Chutou, até o gol Do Uberaba Evandro, número 10, ele tomou um minuto, o que que é isso? É, vai pra cima, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar Segura Apoio, marcado, vai lançar, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar, é gol, é gol Não foi não, estou, galo na terra do Rei, cruzou, vai subir, chega, rovina, olha o gol, 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 gol Contra-ataque Contra-ataque, lá vai o número 10 Flávio Flávio, 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 Flávio North, você viu bem, perdi uma epaulinha na príncia, correu o Samir, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, vai jogar lá na área, jogou lá na área, vai subir a muralha, deixou pra Fênix, cabeceou, tensou pra ele, chutou número 10, Evandro, bateu, morreu, Bota pra fora, ele lá pro Evandro, chutou a bola, Fraquinha, chutou a bola em cima dele, no outro lado, Casito, retorna a bola pra Gabriel, vai chutar, Fraquinha, pegou a Moranca! O Diê se conhece, lançou a bola pra Fábio Torre, olha o gol, olha o gol! Bastou! Mais um aclésimo, lá vem o Evandro, chutou a bola, Fraquinha, dois para o Galo, um para o Uberaba! Transcrição e Legendas Pedro Negri